Um fio, tudo por um fio Um fio de esperança, um fio de pudor O fio que nos separa É o mesmo que nos une Um fio, tudo por um fio Um fio de esperança, um fio de pudor O fio que nos separa É o mesmo que nos une O que separa o beijo do desejo de beijar O amor do desejo de amar O que divide ao meio é um fio A vida e a morte estão sempre por um fio A vida e a morte estão sempre por um fio O que separa o beijo do desejo de beijar O amor do desejo de amar O que divide ao meio é um fio A vida e a morte estão sempre por um fio O meu fio A vida e a morte estão sempre por um fio O que há?